Fala galera, eu sou o Dezo Maze, onde está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se não é inscrito, galera, se inscrevam no canal aí para estar acompanhando os vídeos e as notificações. E no final do vídeo, se gostar, dá o like no vídeo para compartilhar para a galera aí. Se não gostar, dá o dislike também. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo simples, rápido. Eu estou aqui com o Galaxy Note 20 Ultra e para falar sobre essa ideia da Samsung de trazer aparelhos como o S21, que foram aparelhos interessantíssimos, porém sem carregador na caixa, uma caixa bem mais fina. A gente tinha aparelhos da Samsung com caixa bem mais espessa, bem mais grossa e aparelhos que vinham mais completos. Note 10 Plus, para quem comprou, por exemplo, o aparelho veio a ter aqueles dungle OTG, que é o OTG que chama, que você coloca pendrive, HD externo, cara, e vinha muito completo. Pontos S, SPen, e agora o S21 Ultra com suporte SPen não vem nem mesmo com a canetinha. Tudo você vai ter que comprar à parte. E a ideia da empresa é falar que esse cara aqui, o carregador, não vai vir incluso na caixa para salvar o planeta. Gostaria de expressar para vocês hoje minha opinião bem sincera, gostaria que vocês divulgassem esse vídeo o máximo possível, para que a gente possa fazer barulho com relação a isso. Vamos lá. O ponto de vista da empresa, salvar o planeta, isso é balela, primeiramente. Se a empresa quer salvar o planeta, fabrique menos smartphones. Olha a quantidade de smartphone que a Samsung fabrica, só do S21 está vindo três variantes por enquanto, então como que vai salvar o planeta fabricando tantos smartphones, tanta bateria, tantos componentes? Então, e isso aqui, não fabricar o carregador que é um item essencial que as pessoas vão precisar, vai salvar o planeta? Isso aí simplesmente me parece venda casada, né? Porque a pessoa vai precisar do carregador. Quem tem um iPhone, por exemplo, não é compatível, vai precisar de um carregador. Mas vamos lá. O ponto de vista da empresa. Uma caixa dessa, uma caixa grande, e se consegue fazer aquela caixa com a metade do tamanho, cara, aí você vai colocar muito mais caixas dentro do container, por exemplo, para poder transportar. Quem não lembra aqueles biscoitos recheados do índio, daquelas marcas lá que vinham um biscoito grande, bacana, e de repente eles começaram a diminuir o tamanho do biscoito e colocavam a redução de tantos porcento? Cara, a cada, sei lá, a cada dez pacote dava para fazer doze, vamos dizer assim, entendeu? Então essa aqui é a ideia dos caras. Poderem economizar e mandar muito mais smartphone naquele mesmo frete, naquele mesmo container. Então isso aí para a empresa é muito bom, afinar a caixa do aparelho, não ter gasto mais com o carregador, com o carregador, com o fone de ouvido, por exemplo, enfim. Beleza. Entendo esse lado da empresa de querer tirar, de diminuir a caixa e tudo mais, tá? Isso aí eu não vou discutir. Beleza. Para eu poder passar uma informação para vocês, esses são os carregadores que eu tenho. Até para responder aquela pergunta, será que eu compraria o S21 Ultra sem carregador? Bom, esse daqui foi o Pad Duo que eu ganhei numa promoção da Samsung na compra do Note 10 Plus. Veio esse Pad Duo aqui com esse carregador aqui de 25 watts. É exclusivo dele, tanto que se você for comprar uma dica, se você for comprar isso aqui, não comprem se você pensando que vai funcionar com qualquer desses carregadores, porque não funciona. Só funciona com esse daqui, tá? Tem vídeo no canal falando sobre isso, é uma dica que eu dou, porque um inscrito esses dias me perguntou sobre isso. Beleza. Então, mas esse carregador aqui serve para carregar os aparelhos aí tranquilamente, sem o Pad Duo também. É um carregador de 25 watts. Beleza. Esse daqui é um carregador novo, não, esse aqui é o carregador do Note 10 Plus, que é o que eu uso e eu carrego para todo lado. Esse daqui é o carregador do Tab S6, que eu preciso usar para carregar manete de videogame, fone de ouvido, tudo praticamente eu carrego aqui, porque é um carregador, se eu não me engano, de 15 watts, eu não tenho certeza, mas é um carregador com uma amperagem menor. E esse daqui é o carregador do Note 20 Ultra, que eu nunca usei, não tenho uso, porque tem os outros, então ele fica guardado mais para quando eu vender o Note, ele vai junto mesmo. Beleza. Então, eu como usuário da Samsung, eu tenho aqui 4 carregadores e eu vendi 3 carregadores aí, um esse ano e dois ano passado, porque estava sem uso, não tinha uso para ele, estava guardado, eu preferi vender para alguns amigos meus. Beleza. Então, só para vocês entenderem, tá galera, meu ponto de vista, eu vou chegar onde vocês querem aí entender direitinho. Eu tenho esses carregadores aqui, beleza, para mim, eu não tenho o menor interesse em um carregador novo da Samsung, para mim tanto faz, porque eu não preciso de carregador, não faz sentido eu ter aquele monte de carregador em casa, igual case, cara. Eu gosto para caramba de case, mas eu tenho duas case para o Note 20 Ultra, eu não preciso de uma terceira. Essa aqui me supre muito bem e a outra fica de reserva, então eu não preciso de muita case, eu não gosto de ter esse monte de trambolho em casa. Isso aí fica ocupando espaço à toa. Beleza. Aí, vamos lá. Eu concordo que a empresa manda o aparelho aí sem o carregador? Não. Eu conheço muitos usuários que tem muitos carregadores assim como eu. Vai juntando, vai comprando aparelho, eu mantinho o Note 10 Plus, eu tenho o Tab S6, então vai juntando o carregador. Eu preciso de um carregador novo? Não preciso. Beleza. Está respondida a pergunta. Agora, ou seja, você vai comprar o aparelho? Tudo bem, um vendedor, uma vendedora vai chegar para você e falar, olha, isso aqui é para salvar o planeta, você realmente precisa do carregador? Cara, balera, beleza. Pode sim vender o aparelho na caixa sem o carregador, mas colocando o carregador como um acessório ali que a pessoa é opcional, a pessoa escolhe se quer levar o carregador ou não, sem custo algum. Tá? Deixando bem claro aqui para vocês, às vezes, comentar nos comentários, xingando, falando, ah, o cara concorda de vender sem o carregador. Não. Na caixa, tudo bem, isso vai facilitar para a empresa? Beleza. Mas coloca o carregador como um item opcional ali, olha. Sem custo algum para a pessoa. E isso, cara, fixo. Porque aí se você realmente quiser o carregador, beleza. Porque a gente tem que entender que para que você vai querer 10 carregadores em casa? Percebe? Para que você vai querer aquele monte de carregador? Você vai vender o carregador? Você vai fazer o que com ele? Então, eu acho que tem muito essa questão a ver. Os meios te escolhem, olha, beleza, eu quero o aparelho e quero o carregador. Eu preciso do carregador, eu não tenho. Ah, eu tenho um monte de carregador em casa, eu não preciso. Aí você dispensa lá. Eles não vão te dar a parte. Isso que é a minha visão. Eu acho que é isso que a empresa deve fazer. Agora, se a empresa simplesmente tirar o carregador e falar, olha, o aparelho vem na caixa aqui. Se você quiser o carregador, você tem que comprar separado. Aí isso é um desrespeito para o consumidor. Porque não tem cabimento você comprar. Porque isso aqui é parte integral dele. Deixar opcional, beleza. Você pode não precisar. Mas deixar, você quiser comprar o carregador à parte. Imagina num frete. Aí você vai comprar o aparelho na loja, numa loja online. E aí você vai ter que comprar o carregador separado, porque você não tem. Cara, isso vai agregar no frete. Pode chegar em dias diferentes, como já acontece aí. Eu, quando eu comprei meu painel da TV, comprei na Americanos, comprei tudo junto. E simplesmente veio diferente ali. Chegou em dias diferentes. O painel e os parafusos. Aqueles pregos lá, o suporte e tal. Então, imagina. Aí você compra o aparelho online. E aí o carregador, ele simplesmente chega depois. E aí chega dois dias depois. Pronto. Seu smartphone descarregou, você não pode carregar. Porque você não tem um carregador. E isso leva o quê? Muitas pessoas a usarem carregadores paralelo. Porque as empresas, elas não podem fazer isso. E eu concordo plenamente com quem está levando no Procon. Com quem está reclamando. Porque isso aqui é um item indispensável. Deixar de forma opcional para você escolher se você quer ou não, ótimo. Sem custo algum. Mas te forçar a comprar um carregador separadamente, é sacanagem. Eu não concordo de jeito nenhum. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples, bem rápido. Minha opinião aí. Deem like no vídeo aí se vocês gostaram. Principalmente para ajudar a divulgar esse vídeo. E a gente fazer barulho com relação a isso. Porque se a gente começar a aceitar isso, cara, vai virar bagunça. Daqui a pouco as empresas mandam o aparelho no plástico e dane-se o consumidor. Então, já tiraram tudo. Ainda mais de um flagship. E isso vai para os intermediários também. Então, daqui a pouco não vem mais nada. Eu acho isso muita sacanagem. Não concordo com isso. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.